E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eri, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E dessa vez, pessoal, a gente vai reagir ao clipe de Let The Music Move, o finalmente da United lançou um clipe versão pessoas pra essa música. Sério, eu amo essa música, porém o clipe deixa um pouco a desejar. Deixava, agora não. Vamos reagir então, mas antes não esquece de se inscrever aqui embaixo e de me seguir nas outras redes sociais também. Eu sou Eri Jackson no TikTok e Eri Jackson no Instagram. Então, vamos começar esse react em 3, 2, 1, vamos! Começou. Já adorei essa logo colorida, já adorei. Que roupa linda! Da Shivani, colorida. Eu já vi que é tudo pela Forever 21, então, né? Já queira os looks todos, Forever. Vai ser tipo um planinho sequência, então, que é quando o clipe vai passando e as coisas vão acontecendo. Eu tô passando mal, calma, calma. O Lamar tá cantando. Eu vou chorar. E eu não tô brincando. Eu só vou segurar o Lamar no fundo, dançando com ele, gente. As roupas, que coisa linda! Gente, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é um goflor! A reina linda! Ai! Ó, teve um cortinho ali. Ih! Ai, adorei isso! Gente, que lindo! Boa, é leve! Olha aí! Tipo A panela Esse clipe tá muito bom, sério Gente, o Lamar dançando com o grupo é impagável Todo mundo colorido, Josh, todo preto Só com o boné amarelo Ai, mano Gente, o Lamar Nossa, que visual lindo também, né Sai, mó Nada além dos celulares deles Ai, de nada ela apareceu Nossa, o boné do Josh mudou de cor Pô, impressão Ai, a cena na piscina Ai, gente, eu não sei o que dizer Eu tô muito feliz Ai, o Lamar de clipe O pulo que o Josh dá Que bate as costas, gente Ele deve ter doido muito Ai, que fofo O meu pegando o celular Gente, eu amei Ai, não, não, não Tô muito feliz Ai, esse final de clipe Ai, gente Vamos conversar sobre esse clipe agora Que clipe fofo É o que a gente precisa às vezes Eu tava pensando nisso durante o clipe, né Enquanto eu via o clipe e comentava com vocês Às vezes a gente não precisa de uma super produção De iluminação É disso É deles felizes Parece mais um dance video Do que um novo clipe Sabe Parece um dance video Que eles faziam muito bem em Dubai Eu amava, inclusive Eu amava dance videos Então eu acho que às vezes a gente precisa só disso De uma coisa mais leve Uma coisa mais simples Uma coisa bem dirigida Parece que a direção do clipe foi muito boa De colocar todo mundo no lugar certo Fazer tudo certinho Eles ensaiam antes, né Tem os ensaios antes Então pra mim eu acho que é muito válido O Lamar ali Quando o Lamar começou a cantar Amor, eu falei Não, não é possível Eu tô delirando Eu tô vivendo um sonho Se for um sonho Por favor, não me acorde Céu do O que você achou do clipe? Me conta aqui embaixo Se inscreve aqui no canal E não esquece de me seguir também Nas minhas redes sociais No Instagram, no TikTok, no Twitter É tudo Isso que dá ter um nome diferente, né Vejo vocês no próximo vídeo Um beijo E tchau